Então, oh, quer zoar com a minha cara? Só tem um probleminha, eu sou treinado Então, ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso, sou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Barda de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com outro, mas não comigo Barda de cara no chão, cê nem acredita Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até, eu não tô nem aí É cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até, eu não tô nem aí Ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso, sou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Barda de cara no chão, cê nem acredita Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até, eu não tô nem aí É cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até, eu não tô nem aí É cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer dançar, se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até, eu não tô nem aí É cada um com seus esquemas Tá cheio de esquemas, hein? Nem queria Que tal chama, fi? Fafararará Tchau